Música Depois de semanas focado no combate ao Covid-19, o Hospital Amato Lusitano está a regressar aos poucos à rotina pré-pandemia. Sem novos casos desde 21 de abril e com todos os infectados a receberem alta, o Hospital Albicastrense está a reagendar as consultas. Mas este regresso à normalidade será o possível e com as regras que são comuns a outras áreas. Vamos começar a fazer a retoma da atividade muito gradualmente e lentamente, com as regras que se obrigam nesta altura e que provavelmente irão perdurar alguns meses, ou seja, o uso de máscara, o distanciamento social, a higienização, enfim, tudo o que o senhor sabe, daí que estamos a preparar para fazermos um escalonamento das consultas e até aproveito para pedir aos utentes, quando vêm ao hospital, venham nas horas em que têm as atividades marcadas, não venham noutra hora, basta vir 5 minutos antes. E assim, temos condições para os receber e temos condições para podermos trabalhar com dignidade e também os proteger. Consultas até às 8 da noite e até ao fim de semana são hipóteses para recuperar o tempo perdido e evitar ajuntamentos desnecessários, numa altura em que se pede distanciamento social. As visitas aos doentes internados vão também continuar suspensas e ainda não há data para regressarem. Talvez ainda este ano se tenha que começar as visitas. Isto não é fácil de sustentar, mas tem que ser com uma segurança muito grande e aí também terão que ser espaçadas, não é? Portanto, uma visita, espaçadas durante o dia, tem que haver algumas regras, tem que se pensar nelas, mas não é para já. Aliás, não é para já por uma coisa óbvia. Esperemos, como eu disse há bocado, que não haja casos agora superiores. Portanto, é preciso que a população perceba que as regras básicas têm que ser cumpridas. No edifício do hospital há mudanças que vieram para ficar e outras que para já não serão revertidas. O serviço de urgência vai continuar a estar separado. O serviço de urgência pediátrica, por esse motivo, terá que ser deslocalizado por um contentor, com as suas devidas condições. E isso vai permanecer até haver alguma indicação da Direção-Geral de Saúde que nos dissesse que nós deveríamos mudar o nosso comportamento. Mas, sinceramente, penso que não vai ser tão cedo. E, provavelmente, o futuro pode passar por termos sempre áreas separadas. Talvez, porque, repare, pode não ser o Covid, mas daqui a um ano ou dois ou três vir outra. Pode não ser uma pandemia, mas pode ter. Já tivemos a gripar, já tivemos o Ébola, já tivemos várias. Nós é que não nos apercebemos da gravidade, porque foram algumas, foram distantes. Principalmente o Ébola, não chegou a Castelo Branco, não tivemos cá nenhum doente. Daí que temos que pensar em estratégia e a estratégia, provavelmente, a 10, 20 anos, para depois estarmos todos, quem cá esteja, todos bem preparados para tratar corretamente os utentes. A pandemia passou-se a deixar grandes consequências em Castelo Branco, mas a Unidade Local de Saúde está atenta a uma possível segunda vaga. A pandemia passou-se a deixar grande vaga.